Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus só ouviu teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consome Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Mudar seu rumo Ele está enviando consome Por a sua alma Por a sua alma Mudar seu rumo Então logo Vai passar Tá doendo Mas não vai querer Para, não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você Perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Oh, não Vai passar Oh, não Vai passar Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, num abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engana Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou As garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Eu hoje estou bem, mas já estive mal Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engana Já fui fonte seca, hoje eu sou no céu A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou em amor A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou em amor 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 Um mês, o meu centro, uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Um mês, o meu centro, uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente Com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho, clareia a casa Preencha as lacunas e fazendo morar Aia, 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 aia Aia, aia Aia trabalha, Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entrar na minha vida E faça a morada Trabalhe, Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reformas Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Ai, 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 ai Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente Concerto de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida E faça morada Trabalha Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Amém. Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele tão grande é Eu sou falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele tão grande é Eu sou falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu só quero adorar Eu só quero adorar Por isso estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas de uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu 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 Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de 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 novo Faz todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia 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 Incendia, 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 incendia Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Tentei me esconder Por medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória Um dia quanto a glória vale mais que mil Atraído pela tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença Não me vejo sem a tua presença Sai da caverna, não se desespere Confia, mas espera em Deus E Ele vai agir Não te preocupa, Deus está contigo Sonda o teu coração, Deus não te esquece, não Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, não precisas ter medo Ninguém vai te desamparar Deus não vai te abandonar Não fique triste A vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto Aonde vai te dar Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas O angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna! Sai da caverna! Sai da caverna! Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna! Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna! Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna! Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Você não pode parar Aqueta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu não vou te desampar Eu não me sinto já Eu não me sinto já Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto E só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas abas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Mas eu sei Que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil E se eu cair Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair Então vem E aquedra a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Está em ti Mas meu coração É teimoso demais Pra dividir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar No que você mentir Eu preciso aprender Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não amo sozinho Não estou sozinho pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Oh Deus cuida de mim Eu amo a Sua sua casa Deus cuida de mim Deus cuida de mim Oh 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 Se na vida não tem direção E precisa tomar a decisão Eu sei que existe alguém que me ama Que ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Que ele é quem cuida de mim Deus, Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho com você Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho com você Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho com você Deus cuida de mim 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 terei vitória olharei para o céu de onde vem a benção terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és o meu Deus confia no Senhor confia tão somente no Senhor adora comigo, vai mesmo na tribulação posso não ver tua mão mas sei que posso confiar em Deus eu posso descansar mesmo vendo tudo se acabar sei que nada vai me faltar lá do alto vem a provisão o meu milagre está em tuas mãos olharei para o alto de onde vem socorro e é firme na rocha que eu terei vitória olharei para o céu de onde vem a benção terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus manda minha força e tudo em mim desmoronar então olharei para ti e confiarei em teu amor e quando o vento então sombrar eu sei que em ti vão me firmar então confiarei em ti e na promessa que tens amém amém eu olharei confia nele que é firme na rocha eu olharei confia nele que é firme na rocha e contarei ao mundo que tu és eu quero ouvir você de casa vamos lá comigo bem lindo eu olharei para o alto de onde vem socorro canta com fé e é firme na rocha que eu terei vitória olharei para o céu de onde vem a benção terei o testemunho pode até estar difícil hoje você pode até estar chorando hoje mas aproveite em nome de Jesus que você vai contar um testemunho terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és o meu Deus todos vão saber da bondade de Deus aleluia 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 Tu me dás a paz que recebe Todo entendimento humano E quando planejo me mostras Que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres Derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso Andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho A bondade que está sobre mim Eu desconheço Um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso Andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho A bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus traços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim Sonda-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti E então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como um ponte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser usado da maneira Que Te agrade em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me, Senhor, e me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti Então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como um monte sobre as águas Como um abrigo no deserto Como um flecha que acerta o alvo Quero ser usado da maneira Que Te agrade em qualquer hora E em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor, usa-me Solta-me, quebranta-me Transforma-me, enche-me E usa-me, solta-me Solta-me, quebranta-me Transforma-me, enche-me E usa-me, solta-me E usa-me, solta-me Ver alta-me, solta-me Como um farol que brilha à noite Polte sobre as águas Como a perigo do deserto Ou como flecha que acerta o alvo Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora, em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Usa-me, sombra-me, quebranta-me Transforma-me, enche-me E usa-me, Senhor Amém Você é bem-vinda aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazie de mim Me esvazie de mim Sobre o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentiar Vem me sentiar Vem me sentiar Essa casa, Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa, Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Tá chorando porque, se você tem um Deus, que cuida de você, ou... E jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo, que você está passando, e mandou te dizer, que Ele está cuidando. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer, que vai acontecer. Deus mandou te falar, que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou. Deus mandou te dizer, que vai acontecer. Deus mandou te falar, que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer, que vai acontecer. Deus mandou te dizer, que vai acontecer. Deus mandou te falar, que tudo vai passar. 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 É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca No vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas te fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam O que se pede não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valião, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe volta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus Adorar a Deus no valião, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Um... Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então seus olhos me viram E eu fui resgatado Com sua graça me achou E então fui lembrado Cristo me amou antes de eu nascer Por mim se entregou sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta E de nada eu terei falta E só não estarei Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então seus olhos me viram Eu fui resgatado Com sua graça me achou E então fui lembrado Cristo me amou antes de eu nascer Por mim se entregou sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta De nada eu terei falta E só não estarei Cristo me amou antes de eu nascer Por mim se entregou sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta De nada eu terei falta Eu terei falta Eu terei falta E então fui lembrado Eu terei falta Eu terei falta O amor que venceu a morte Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje canto porque sei Que tudo você fez E ao meu lado está O amor que venceu a morte Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje canto porque sei Que tudo você fez E ao meu lado está Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só não restarei Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só não restarei Minha fé Não está Não está Em nada que os meus olhos Possam ver Mesmo que Esse mar Não abra Eu ainda te darei Tudo o que sou Tudo o que sou Pra o seu louvor Tudo o que sou O que sou Eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei Eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei Mesmo que Esse mar Esse mar Não abra Eu ainda te darei Tudo o que sou Pra o seu louvor Tudo o que sou Eu te adorarei 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal